ao ficar lá em cima, pendurado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta convocação extraordinária tem como tema um assunto de interesse do Nordeste, da indústria canavieira, do Brasil como, digamos, como um todo. Mas, infelizmente, ainda não chegamos nem à metade do quórum necessário para que possamos votar a matéria que, se não votarmos hoje, perderá o efeito porque o Senado tem se posicionado de que só votará MPs que cheguem lá pelo menos com sete dias para o seu vencimento. Mas uma das dificuldades de não termos votado a MP na semana passada é o velho costume de se querer resolver em MP todos os problemas do Brasil. Essa MP do setor canavieiro, a Presidenta Dilma mandou ela tratando sobre três assuntos. A comissão mista, o relator, transformou em 35 assuntos. Até mesmo arma para guardas penitenciários. Tem lá um dispositivo, é autorizando armar. Nada contra, não quero dizer que sou contra armar guardas penitenciários, mas não deveria ser objeto da MP, que é um assunto totalmente diferente. O relator, por ser de Brasília, incluiu, não sei se é emenda dele ou de algum parlamentar, regularizar áreas públicas ocupadas aqui em Brasília, por templos, por entidades de assistência social. De modo, Sr. Presidente, que é um assunto que nós devemos nos aprofundar e debater e resolver. Essa MP virou uma árvore de Natal frondosa. Eu tenho uma PEC em gestação, já tenho as assinaturas, para proibir que isso inclua na MP aquilo que a Presidente não pode mandar na MP. Ora, se a Presidente não pode legislar via MP sobre diversos assuntos que a Constituição proíbe, então não seria prudente que o relator, nós fizéssemos emendas para incluir no projeto de lei de conversão assuntos que a Constituição não permite que a Presidente legisle. É isso, Sr. Presidente, que eu queria colocar, que nós nos esforcemos para chegarmos a um entendimento para que as MPs sejam votadas de maneira mais rápida e mais... Deputado...